Para entrar nesta jornada de descoberta do seu propósito junto com a gente, saiba o que é preciso fazer. 40 Dias com Propósito é uma campanha baseada em cinco princípios transformadores. Oração unificadora, foco concentrado, reforço múltiplo, ensino comportamental e pensamento exponencial. O princípio que está relacionado aos hábitos que vai permitir a sua participação efetiva na campanha é o reforço múltiplo. O primeiro hábito a ser cultivado é a leitura do livro Uma Vida com Propósito. A leitura começa no dia 7 de março, próximo domingo. Você pode adquirir esse título na livraria da Cibafa ou em qualquer loja de sua preferência. Juntos, leremos um capítulo por dia no nosso canal do YouTube às 7 da manhã. O vídeo com cada leitura ficará disponível por 24 horas. Vale destacar também que o livro Uma Vida com Propósito é um best-seller que já ajudou milhões de pessoas ao redor do mundo a descobrir seu propósito. O segundo hábito é a participação semanal em um pequeno grupo onde você poderá acompanhar as reflexões baseadas nas leituras e, se desejar, poderá compartilhar o que estará aprendendo. A Cibafa tem diversos grupos que estarão reunidos em várias quadras de palmas, além de opções de encontros online, sempre aos sábados. Acesse o link cibafa.com.br 40dias ou no chat e preenche o formulário. Nós vamos entrar em contato com você. O terceiro hábito é a participação nas celebrações de domingo. Nossas celebrações acontecem às 18h no Espaço Cibafa, localizado na TO050, ao lado do CS Senat, e também ao vivo pelo nosso canal do YouTube. O quarto hábito é a memorização de um verso bíblico semanal. Toda semana, o livro trará um texto bíblico para você memorizar e guardar no coração. Queremos acrescentar um quinto hábito, entrar para o nosso canal do Telegram. Lá, você vai encontrar, além deste vídeo, materiais com mais informações dessa nossa jornada, devocionais exclusivos com nossos pastores, avisos com links para as lives diárias e celebrações, mídias para suas redes sociais, testemunhos e muito mais.